Aqui em Sabugal tem uma homenagem aos gatos. Olha ali que bonito, os amigos dos gatos. Então tem aqui os gatos. Há um Deus único e secreto em cada gato em concreto, governando o mundo efêmero onde estamos de passagem. Um Deus que nos hospeda nos seus vastos aposentos de nervos, ausências, pressentimentos e de longe nos observa. Somos intrusos, bárbaros, amigáveis e compassivos. O Deus permite que observamos e a ilusão de que o tocamos. Manuel, Antônio, Pina. Os gatos que foram tirados daquela placa ali foram colocados ao redor. E tem nome de gato em outras línguas? Sei, são só letras.